E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo aí da... eu organizando aqui em cima gente eu acordei de manhã fui levar minha filha pra escola né e depois fui pra rua resolver umas coisas aí na rua e demorei depois fui pra casa da minha irmã demorei uns tempos lá deu o horário de eu buscar a minha filha pra escola e aí eu fui buscar a minha filha pra escola e voltei lá na minha irmã pra ajudar ela a fazer umas questões lá de computador, que ela tá na dúvida lá eu também não sei muito, mas nós duas ali quebrando a cabeça ali, conseguimos fazer que era um dos trabalhos que ela tinha que fazer da escola, que ela tá estudando e enfim, gente eu demorei um pouco na rua e quando eu cheguei sabe como sempre a minha saga da minha cachorra sabe ela aqui em cima fez uma bagunça tá eu cheguei tomei banho almocei mas a minha filha e subi aqui pra cima fui trazer as roupas estão ali que eu tirei do varal coloquei no sofá pra dobrar e aqui estava de perna pro ar já tá um pouco bagunçado porque quanto chove aqui em cima aqui é telhado tem um forro de PVC mas é aquela telha galvanizada eu estou com alguns pontos aqui que vazam sabe tá vazando água aí eu tenho que tá retirando quando está chovendo retirando colocando o balde aí sabe tirando os móveis do lugar então assim fica uma bagunça essa noite choveu aí eu tive que levantar retirar as coisas colocar balde eu vou colocando assim o que eu tenho aqui pra pingar em cima a água pra não molhar aí meus móveis estragar as minhas coisas é horrível gente então olha gente eu vou pedir pra vocês se vocês não é inscrito no canal se inscreva aí no canal tá pra estar ajudando aí se você gostar nesse vídeo dê o seu like aí pra ajudar e dar uma força na gente tá bom então olha galera olha o que ela fez com a minha cama tá olha ela subiu ali na minha cama olha conseguiu tirar o forro do lugar o móvel está ali tá vendo olha o balde aqui aqui realmente tá um pouquinho bagunçado conforme tá vendo eu tirei o baú dali porque aqui olha em cima desse lustre aqui vaza tá vazando água aqui eu tenho que chamar o rapaz pra estar dando uma olhadinha olha eu vou ver se eu dou água a essa planta ela tá ficando bem feinha então olha o que ela fez na minha cama gente olha a minha sorte que ela não conseguiu comer isso aqui tava no vaso eu que tirei coloquei ali no vaso no quarto que é pra pegar água olha ela pegou olha pra isso essa cachorra conseguiu esse tapete fica aqui tá ele é pesado olha ela arrastou ele aqui pro quarto da minha filha tá eu não sei como é que ela conseguiu fazer isso olha olha a bagunça que ela fez aqui de terra tinha uma planta ali ela subiu ali na mesa tá arrancou a planta ali olha um porta-retrato ela quebrou tá esse ali ó era um porta-CD aqui era um prato de um vasinho de planta que estava ali em cima ela destruiu eu tirei conseguiu destruir arrancou a planta estava pior aqui então olha gente olha a bagunça olha o que ela fez esse daqui tinha sabão em pó que eu coloco nessas vasilinhas com tampo estava na mesa ali fora tá ela entornou o meu sabão em pó todinho ali no chão olha aqui tá tá vendo era uma coisa de um caderno da minha filha que ela comeu mastigou ele todinho ali minha filha ficou bem chateada sabe olha aqui as patinhas dela que ela subiu de terra que ela saiu olha com as plantas e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Fica quietinha Fica quietinha Então é isso, gente Um beijo grande Vou despedir mais de vocês Se eu tiver braço e mão Até amanhã Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Ai, meu Deus Ai, Jesus